A CDL realizou o 24º Encontro Empresarial e você é meu convidado para participar dele. A Câmara de Dirigentes Logistas de Campo Grande realizou uma reunião especial com a presença do Gerente Nacional de Negócios do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. Ronaldo Guimarães falou sobre estratégias que são fundamentais para a gestão de cada empresa. Nós tratamos sobre quais estratégias operacionais os empresários de qualquer segmento podem adotar dentro das suas empresas para melhorarem o seu desempenho. Essas estratégias envolvem todas as fases do ciclo processual das empresas. Toda empresa de qualquer segmento precisa prospectar novos clientes, dar crédito, fazer gestão da carteira de clientes e por fim cobrar. E dentro desse processo a gente tem uma série de soluções que isso pode potencializar as ações comerciais das empresas. Esse é o 24º Encontro Empresarial, uma iniciativa que traz informações valiosas para melhorar o desempenho do faturamento, estimulando seus gestores a buscar sempre por inovação. Esses encontros empresariais da CDL basicamente ele visa levar as informações hoje do mercado altamente competitivo. A gente traz aqui muita questão da inovação, trazer ferramentas que possam auxiliar o nosso empresário a ter maior índice de competitividade nesse mercado hoje tão complicado. Uma palestra cheia de dicas que são essenciais para os empresários atingirem suas metas. Essa parte de vendas é interessante que nos ajuda a manter o foco, dar uma renovada que nós estamos sempre buscando todo dia, lutando para vender. E com a palestra hoje nos ajuda a ter uma direção mais correta que nós estamos precisando. Quero agradecer a sua visita aqui no nosso site www.eventostv.net e lembrar que você pode ver e rever essa matéria quantas vezes quiser, compartilhar também com seus amigos, mas se você quiser entrar em contato com a gente, faça através do WhatsApp, faça suas críticas, sugestões, tire suas dúvidas e fique mais perto da gente. Falou meu jovem, um grande abraço! Falou meu jovem, um grande abraço!